A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, você que está aí em casa, neste momento estamos no hospital pediátrico David Bernardino, Departamento de Assistência e Ação Social da Igreja Pentecostal de Fé e Libertação veio neste mesmo hospital para fazer a distribuição de sopa solidárias para alguns pacientes que encontram aqui internado e também fomos recebidos por pessoas que têm aqui os seus familiares internados neste mesmo local. E quem vai falar para nós neste momento são dois membros do Departamento de Assistência e Ação Social. Acompanhe. Este momento significa amor, solidariedade, uma vez que eles precisam daquilo que é o calor humano e nós estamos aqui como um Departamento de Solidariedade para prestar esse apoio. Este momento ultrapassou as suas expectativas? Como vocês puderam ver, este momento ultrapassou não só as minhas expectativas, mas também creio que a dos outros obreiros que cá estiveram ou do Departamento de Assistência e Ação Social da Igreja Pentecostal de Fé e Libertação fez mais uma vez o seu trabalho no hospital pediátrico de Luanda. Nós vemos aqui como nos manda o nosso plano, partir o pão e ajudar aqueles que necessitam. A Igreja Pentecostal de Fé e Libertação veio apoiar e também não só, trouxemos conosco o grupo de evangelização. Outro que é vida, outro que é morte, mas há necessidade de aceitarmos Jesus Cristo. Jesus Cristo é prioridade, Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre todas as coisas, é aquele que não faz menção. Jesus Cristo não te chama a te pedir dinheiro, Jesus Cristo te chama a te pedir no teu coração. Aceita Jesus como Senhor e Salvador suficiente. Aceita Jesus. A Bíblia nos declara no livro de João 14 e 6 e diz-lhe a Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aquele, Jesus Cristo, ele é teu defensor. Jesus Cristo é teu intercessor, mas um dia ele virá como juiz. O tempo é agora em que ele te chama. Jesus Cristo é teu defensor. Ele diz que ninguém vai ao pai senão por ele. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. O único mediador que nos leva aos céus, que nos leva para Deus é Jesus. Evangelizamos várias pessoas e espero que para a próxima possamos também fazer outras obras em outros locais. É desta feita que nós acabamos de ouvir os membros do Departamento de Assistência e Ação Social que deram o seu parecer sobre esta grande atividade. Esperamos que a tua vida seja totalmente edificada, totalmente transformada. Pois a palavra de Deus nos declara que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esperamos que a tua vida seja edificada e totalmente abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém.